Já alguma vez se perguntaram de que forma é que o clima afeta a tecnologia que usamos no nosso dia-a-dia, seja o nosso telemóvel, até ao cabo elétrico, estamos cada vez mais dependentes das baterias. Mas o que é que acontece quando são expostas a climas extremos? Por isso, hoje vim até ao Porto para me encontrar com o Manuel Reis, Vice-Presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos e Engenheiro Eletro-Técnico, para saber mais sobre o tema. Olá, Manuel. Olá, Viva. Tudo bem? Tudo bom? Devemos a usar com o tempo. É verdade. Ou sorte, tendo em conta o tema que vamos falar hoje. Sim, exatamente. Quais são os efeitos que o clima pode ter nas baterias e porquê que este é um tema importante para o futuro da mobilidade elétrica? As baterias, apesar de estarem dentro de um envolve fechado, estão de certa maneira expostas aos elementos, à temperatura e à umidade das condições climatéricas. E por isso, é importante que exista um sistema que as proteja e que faça com que elas tenham a sua capacidade máxima de desempenho, seja impedindo a entrada de umidade para dentro da bateria, seja também subindo ou descendo a temperatura conforme necessário para ter a melhor performance possível. E as temperaturas afetam o desempenho? Sim, a temperatura ambiente pode afetar o desempenho. Felizmente, as baterias estão munidas de sistemas de controle de temperatura. Tanto pode aquecer como arrefecer a bateria conforme necessário. Marco, se calhar será melhor pararmos para carregar. Estou com 11% de bateria. O que é que achas? Vamos lá. Ok. No outro dia, uma amiga minha partilhava comigo a preocupação que ela se sente ao pegar num carro elétrico após ele ter estado à carga num dia de 40 graus ou até de carregar um carro elétrico num dia de chuva como este. Essa preocupação é válida? O que é que respondemos uma pessoa que diz isto? Há pessoas que têm essa preocupação e nelas a real, mas eu considero que seja completamente injustificada. Primeiro, relativamente à exposição à chuva, a bateria está num voo completamente selado. E por isso, há até vários casos de veículos elétricos a circular com água com meio metro de altura, que num veículo a compressão é impossível, e eles conseguem circular, precisamente porque a bateria está selada. Relativamente à temperatura e à exposição solar, a exposição solar também não é problema, porque a bateria está num local mais protegido do carro. Está debaixo, nunca apanha o sol diretamente. Por outro lado, em relação à temperatura, está precisando de temperaturas de 40 graus ou 45, pois as baterias são completamente aceitáveis e nunca será um problema de a bateria poder estragar-se ou de danificar-se com essa temperatura. No limite, poderia acontecer, temperaturas de 50 graus ou acima disso, do carro limitar a utilização do veículo devido a essa temperatura. Mas hoje em dia, como as baterias, praticamente todas, têm sistemas de gestão de temperatura ativa e conseguem arrefecer a bateria ativamente, não é um problema. Ou seja, esta questão não se põe. Não se põe. É um mito que podemos desmistificar já aqui. Sim, é um mito, embora seibamos que na década passada, mais nos primeiros anos, os veículos que existiam, alguns tinham esse problema, porque não tinham precisamente um sistema ativo de arrefecimento da bateria e, por isso, após temperaturas muito elevadas ou uma carga rápida ou várias cargas rápidas sucessivas, podiam limitar a potência do veículo, portanto, andariam mais devagar ou limitar a potência de carga. Carregava mais devagar, porque, ao invés de estar meia hora a carregar, tinham que estar uma hora ou uma hora e meia. Mas hoje em dia, eu diria que não é um problema e é um mito mesmo. Então podemos ficar descansados relativamente aos nossos carros elétricos e como eles se comportam nos climas adversos. Sim, podemos ficar completamente descansados. Os efeitos negativos das alterações climáticas já se fazem sentir nas nossas vidas e a mobilidade elétrica é um dos caminhos para a descarbonização do planeta. Muito obrigado por terem feito esta viagem comigo e vemo-nos no próximo episódio de Ligados à Corrente. Vamos ao café? Vamos lá.